Música Fala galera, beleza? Aí estamos aí, ó Naciona Pneus em Cabo Frio Vocês estão vendo aí, ó Em primeira mão, o local onde que eu tô colocando meu sapatinho Esse é meu sapatinho Aqui é a entrada Pra quem não conhece, Cabo Frio Aqui o açaí Né? Ali é o trevo ali do Daqui da Salinas Beleza? Aí, ó Pode vir aqui Fazer um orçamento aqui Será bem atendido, tomar um café E o vendedor que nos Vendeu aí o pneu Esse Rapaz bonito aqui, ó Ele vai aparecer lá no YouTube Lá Ele que me vendeu aí o O pneu Que é esse aqui Esse Rode Dois aqui Eu gostaria muito esse Só que agora Deixar mais pra frente Então é isso aí Aí pra vocês verem aí, ó Dando continuidade Beleza? E lá tá a máquina lá Ainda não Só tô aguardando aí As outras três Motos lá Terminar o serviço Pra poder Colocar aquele sapatinho lá Pra ficar bom Fazer aí Uma viagem Bacana lá no Moto Capital Falou, galera? Então eu só mostrei aí, ó Tem variedade aí, ó De De serviço Serviço de carro De moto Aqui tem pneu Pra todos É isso aí, galera É uma ótima marca É um pneu Bem Bem forte É um pneu que Que no meio aqui, ó Galera, ó Aqui ele é reforçado E aqui dos lados É mais macio O precinho aí Eu vou mostrar pra vocês Né? Assim que tiver Pronto Não chega a ser tão caro não Aqui na Acione Aqui em Cabo Frio Ficou aí Em torno de Mais ou menos Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos lá Vamos ver Quanto é que ficou Então é isso aí, ó Galera, ó O precinho ficou em torno de 563 Mais 20 reais de balanceamento Deu 583 Beleza? Aqui na Acione Cabo Frio Aqui, ó Como vocês estão vendo aqui, ó Eita Obrigado, hein Ó Acione Falou? Depois eu volto aí Com mais novidade aí Um abraço Aí, gente Boa Agora é a montagem Da criança aí, ó É o mesmo procedimento O que tirou Agora volta pro lugar Aí, gente Voltamos aí Mais uma vez aí, ó A desmontagem Do pneu Tá vindo aí Nessa máquina aí Essa é a preparação Pra retirada do pneu Velho Quer dizer Não é velho Mas Tá com uma pequena Deformação aí, ó Infelizmente É um pneu novo Mas Teve essa Esse probleminha aí Então Isso aí é A preparação Da desmontagem Pra botar o outro Sapato novo ali Hoje em dia Tudo é mais fácil Olha lá, galera O pneu tava com Um produto Da vacina Dentro dele Isso daí É pra evitar aí, ó O O Furo Então Essa vacina aí, ó Que fica aí Que a gente coloca Tá vendo? Ela fica desse jeito aí Dentro do pneu Parece um pouquinho Nojo, mas É assim que Veda aí O pneu E depois Assim que Tiver prontinho Eu vou colocar Novamente aí A vacina Pra facilitar aí Facilitar aí O nosso Trabalho, né De furo E tudo mais Na estrada Não passar perna Ali o amigo Tá fazendo aquela Limpeza ali Por causa do produto Né Pra poder colocar Novamente aí O novo pneu Eu preciso retirar A vacina Eu preciso retirar A vacina Pra balancear Porque Quando você bota A vacina Não tem como Dar um resultado Estável No balanceamento Então primeiro Você balanceia Depois você insere A vacina Beleza galera Então isso aí É uma dica aí Do mecânico aí Então está explicado aí Primeiro você tira a vacina Pra poder fazer o balanceamento Se não dá alteração aí Na roda Então voltamos aí Com o pneu Ele só foi retirado Mesmo Devido Essa deformação Né Ela está quadrada E é um É um Pirelli também 180 É um ótimo pneu também Só que Infelizmente Veio com esse probleminha Ali está lá Aquele pneu lá Que foi comprado agora Daqui a pouco Ela vai lá Para o balanceamento Para ser posto na roda Então é isso aí galera A gente vai Registrando aí Fazendo esse registro Para vocês verem aí Como que é Uma troca de pneu De uma motocicleta A primeira desmontagem Já foi Agora está indo lá Para trás Para ver se Está bem Para fazer a vedação E aí Aqui é aquele produto Ainda Esse é do pneu velho Será posto Nesse outro novo ali Depois Esse mesmo produtinho aí Dizem que é eficiente Agora Vamos ver Então ela foi Lá para dentro Lá Lá para trás Para ver O enchimento Lá Para ver se Tem alguma deformidade A gente está ali Vamos lembrar aí A galera da cera O pneu novo Vem a cera De fábrica Troca de pneu De ressecar Também é um molde de forna Vem de fábrica Dá um efeito Derrapante maior Então nos trouxemos Primeiro de KM Roda no sapato Na curva não deita ainda Estica só na reta No sapato Então é isso aí Mais uma dica aí Viu galera Esse pneuzinho aí Ela está com Cera de fábrica A recomendação É que Uns 200 KM Aí você Consiga rodar Em pé Você não deita A moto Devido aí Essa cera E E aí Só umas dicas Bem recomendadas Aí para o nosso amigo Lembrando aí Que todo pneu Quando você Se monta Tem que ter Essa preocupação Eu já vi Já Alguns amigos Aí saindo Já da loja Com a moto Nova Na porta Da loja Caiu com a motocicleta Dói Dói Ver a moto Novinha E o camarada Escorregado Devido a essa cera Ali Do pneu Ali Então A gente tem que ter Um pouquinho mais De paciência Isso é normal Tanto com Carro nem tanto Mas motocicleta Principalmente Você tem que ter Mais cuidado Beleza Então é isso aí Ela vai agora Ali para o Balanceamento Ali Ele está preparando Para fazer O balanceamento Da roda Isso aí Daqui a pouco Eu volto E aí Gente boa Voltamos aqui Novamente Aqui Está dando início Nosso amigo Rafael Rafael Prazer Sona Pneus Gente boa Mais ou menos Marlon Chamou Já está dando início A desmontagem Do pneu Pode vir aqui Na Sona Pneus Em Cabo Freio Será bem atendido Aí Pelo nosso amigo Rafael E o nosso Vendedor Ali Olha lá Mal Não tem isso aí Galera Para quem não tem Cavalete Existe aí Esse Macaquinho Para facilitar A desmontagem Opa Barulhinho Bacana Aí a máquina Está sendo Feita A desmontagem Do sapatinho De cristal Sapatinho Traseiro Galera Não façam Isso em casa Só Em local Especializado Para quem sabe Faça em casa Para quem não sabe É melhor Trazer aqui Para o nosso amigo Aqui na Aciona Pneus Aí Olha lá Olha lá o sapatinho Olha lá o sapatinho lá Vamos dar continuidade Aquele logificamento Fazendo a preparação Do balançamento Fazendo a preparação Vou tentar Vou tentar me posicionar ali Para vocês verem melhor Segurança Segurança Nada demais Então a gente tem que estar sempre aí Prevenido aí Não repara aí o barulho não Galera Isso aí é do compressor de ar É normal Não tem como Para cada pneu É Tem uma Um certo balanceamento Então ele está jogando lá Olha Por causa do peso do pneu Para depois fazer o balanceamento Essa daí é a medida Para poder botar Olha Mandando ver A própria máquina vai indicar O local Aí vai certinho Até fazer lá o posicionamento Olha Fala galera Bom dia Estou aqui na Acione Cabo frio Botando um sapatinho Novo Então é isso aqui É o que vai Para a minha motoca Beleza Um sapatinho aí Bonitinho E com vocês aí Tem várias marcas Vocês podem ver aí Um vídeozinho rapidinho Só para informar vocês aí Só para informar vocês aí O local Tem dianteira também Entendeu? Vim em motovlog aí A motoca está lá embaixo Está lá E aqui é a oficina aqui Em cabo frio Beleza? Tem variedade aí De pneus Alguns amigos aí Também estão trocando aí Ó O pneu aí Das suas máquinas E E Esse aí É o pneu Que vai ser trocado Beleza? Essa aí é a minha máquina Vocês podem ver Dando 360 graus Aqui Para vocês darem uma olhada O pneu dianteiro Aqui ainda está bom Dá para rodar bastante Só tem que lavar Agora dá Uma lavada O pneu está quadrado É defeito mesmo De fábrica Está vendo? Ele aqui no meio Aqui Ele está um pouquinho Quadrado Ou seja Quando você faz curva Você Dá um susto E aí É perigoso Então é melhor A gente Fazer essa troca Desse pneu aí Para a gente Dar oportunidade Nesse Nesse Enrola E aí Eu vou mostrar Mais para frente Fazendo aí A troca Alguns estão Trocando Igual essa daí Essa Tenerê aí Bem bonito Estou trocando Os dois sapatinhos Outro amigo Do motoclubo Também se preparando Para a sua viagem Beleza? Depois eu volto aí Fazendo a troca aí Aí gente Agora é a montagem Da criança É o mesmo procedimento O que tirou Agora volta para o lugar Aí gente Voltamos aí Mais uma vez A desmontagem Do pneu Está vindo aí Nessa máquina Essa é a preparação Para a retirada Do pneu Velho Quer dizer Não é velho Mas Está com uma pequena Deformação Aí ó Infelizmente É um pneu novo Mas teve essa Esse probleminha aí Então isso aí É a preparação Da desmontagem Para botar o outro Sapato novo ali Hoje em dia Tudo é mais fácil Olha lá galera O pneu Estava com Um produto Da vacina Dentro dele Isso daí É para evitar Aí ó O O Furo Então Essa vacina aí Que fica aí Que a gente coloca Está vendo? Ela fica desse jeito Aí dentro do pneu Parece um pouquinho Nojo Mas É assim que Veda aí O pneu E depois Assim que Estiver prontinho Eu vou colocar Novamente aí A vacina Para facilitar Aí Facilitar aí O nosso Trabalho De furo E tudo mais Na estrada Não passar perna Ali o amigo Está fazendo aquela Limpeza ali Por causa do produto Né Está explicado aí Primeiro você Tira a vacina Para poder fazer O balanceamento Se não Dá alteração Aí na Na roda Então Voltamos aí Com o pneu Ele só foi retirado Mesmo Devido Essa deformação Essa deformação Né Ela está quadrada E É um Pirelli Também 180 É um ótimo pneu Também Só que Infelizmente Vem com esse probleminha Ali está lá Aquele pneu Lá Que foi comprado Agora Daqui a pouco Ela vai lá Para o balançamento Para ser posto Na roda Então é isso aí Galera A gente vai Registrando aí Fazendo esse registro Para vocês verem aí Como que é Uma troca de pneu De uma motocicleta A primeira desmontagem Já foi Agora está indo Lá para trás Para ver se Está bem Para fazer a vedação E aí Aqui Aquele produto Ainda Esse é do pneu Velho Será posto Nesse outro Novo ali Depois Esse mesmo Produtinho aí Dizem que É eficiente Né Agora Vamos ver Então ela foi Lá para dentro Lá Lá para trás É Para ver O enchimento Lá Para ver se Tem alguma Deformidade A gente está ali Bom Lembrar aí A galera Da cera O pneu novo Vem a cera De fábrica Procagem O pneu de ressecar Também é um Malde de forno Que vem de fábrica Dá um efeito Derrapante maior Vamos cruzar nos primeiros KM Para dar no sapato Na curva não deita ainda Estica só na reta No sapato Então é isso aí Mais uma dica aí Viu galera Esse pneuzinho aí Ela está com Cera de fábrica A recomendação É que Uns 200 KM aí Você Consiga rodar aí Em pé Você não deita A moto Devido aí Essa cera E E aí São as dicas Bem recomendadas aí Pelo nosso amigo Lembrando aí Que todo pneu Quando você Se monta É Tem que ter Essa preocupação Eu já vi já Alguns amigos aí Saindo já Da loja Com a moto nova Na porta Da loja Caiu com a motocicleta Dói Dói Vê a moto Novinha E o camarada Escorregado Devido a essa cera Ali Do pneu Então A gente tem que ter Um pouquinho mais de paciência Isso é normal Tanto quanto Carro nem tanto Mas de motocicleta Principalmente Você tem que ter Mais cuidado Beleza Tá isso aí Ela vai agora Ali pro Balanceamento Ali ó Ele tá preparando Ali pra fazer O balanceamento Da roda Isso aí Daqui a pouco Eu volto aí Vamos lá Voltando aí Ali é aquela máquina Ali pra fazer O balanceamento Da roda Dando continuidade Saímos de lá Da desmontagem Do pneu Agora Agora Estamos aqui Fazendo a preparação Do balanceamento Tachando O Vou tentar me posicionar ali Pra vocês verem melhor Segurança nada demais Então a gente tem que estar sempre aí, ó Prevenido aí Não repara aí o barulho não, galera Isso aí é do compressor de ar É normal, não tem como Pra cada pneu É... tem uma... Um certo balanceamento Então ele tá jogando lá, ó Por causa do peso do pneu Pra depois fazer o balanceamento Essa daí é a medida Pra poder botar, ó Mandando ver A própria máquina vai indicar o local Aí vai certinho até fazer lá o posicionamento, ó Ó... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí